E vai ficar esse aqui O traçado tem que ser feito assim Por causa da cor Quando a gente for jogar o preenchimento Então, quando for jogar o preenchimento Eu vou jogar assim Sempre contornando tudo O desenho Todo o contorno preto aqui Eu vou sempre contornando ele Então, eu continuo contornando Sempre contornando O desenho Então, eu estou chegando agora aqui no final E encostei uma ponta na outra Agora aqui Um nó no outro O que eu vou fazer agora? Agora eu vou arrumar o contorno Vou selecionar a ferramenta forma Eu venho selecionando todos os nós aqui nesse botão E vou transformar esse nós em linha curva Agora eu posso arrumar Deixar escondidinho bem atrás do contorno preto Você vai esconder o traçado atrás desse contorno preto Para isso que serve o contorno Então, feito todo o contorno No pássaro Agora eu vou selecionar esse contorno Olha, ele está bem aqui E vou escolher a cor dele Que é a cor de fundo do pássaro Vou escolher esse roxo aqui Vou agora tirar o contorno Clicando com o botão direito do mouse no X E vou jogar esse preenchimento para trás Lá atrás do contorno Vou segurar a Shift E teclar Page Down E vou lançar lá atrás Olha aí Como é que ficou mais artístico o desenho E agora eu vou só Desenhar os traçados do olho Do bico, né? Vou terminar aqui As patas dele E se você quiser Por que desse contorno? Por que tem que ser feito o contorno dessa forma? Porque quando você for jogar uma sombra Ou, por exemplo, tipo esse fundo Você tem que jogar lá atrás do contorno Mesma coisa é a sombra Se você quiser fazer a sombra Você vai, por exemplo A sombra aqui no Nessa parte aqui da asa Você vai fazer isso Jogar o contorno aqui Atrás do outro contorno mais grosso Chegar a outra extremidade da ponta Converter em linha curva, né? Você já sabe como faz isso E vou dar a forma sombra Um pouquinho aqui, ó Apagando alguns nós E pronto E pronto E vou jogar a cor Mesmo lilás que eu joguei aqui atrás Eu vou jogar aqui Na sombra Só que Eu vou bem aqui nessa Nesse quadradinho aqui embaixo Eu vou dar dois cliques nele Para abrir essa paleta aqui, ó Essa aqui, ó E vou fazer o que? Eu vou jogar uma cor Um roxo um pouco mais forte Mais escuro Então eu vou Bem aqui nesse quadradinho aqui, ó Eu vou abaixar ele aqui, ó Para jogar um roxo mais forte Que é A cor da sombra E agora eu vou tirar o contorno Depois de tirar o contorno Agora eu vou jogar lá atrás Eu não vou jogar atrás do preenchimento Eu vou jogar atrás do traçado Então eu vou apertar CTRL Em vez de SHIFT Agora eu vou segurar CTRL E Page down Mais uma vez Aqui, ó Pronto Eu criei a sombra De uma asa E isso você vai fazer No restante do Onde você bem entendeu Onde deve colocar a sombra aqui Então Era isso que eu queria Que vocês entendessem O que Como é que se faz o traçado Como que se trabalha desenhando Com ilustração E Espero ter ajudado Valeu Eu tava em falta aqui, né Então agora eu tô de volta A gente vai aí tentar fazer Mais uns vídeos Tutoriais pra vocês Valeu galera Tchau